Vamos resolver agora uma questão bem tranquila, bem simples de radical, que envolve conteúdos de radical. Só aplicar mesmo as propriedades do radical. Ela diz assim, assinale a alternativa que apresenta o resultado da subtração. Raiz de 27 menos raiz de 12. Então, a gente vai fatorar o 27 e fatorar o 12. De tal forma que, quando a gente fatorar, o produto que vai ter dentro da raiz, um dos números tem que dar para tirar a raiz dele. Então, vai ficar assim. 27, raiz quadrada de 27. E 27 é a mesma coisa que 9 multiplicado por 3. Veja, a gente fatorou 27 e achamos um número onde o produto desses dois números aqui, esse número vai dar para tirar a raiz dele, a raiz de 9. Menos, mesma coisa aqui, raiz quadrada de 12. É a mesma coisa que 4 vezes 3. A raiz quadrada de 9 vai ser 3. É 3, né? Aí vai ficar 3 raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 4 é igual a 2. Vai ficar 2 raiz quadrada de 3. 3 raiz de 3 menos 2 raiz de 3 é a própria raiz de 3, tá? Porque 3 menos 2 é igual a 1. Fica 1 aqui, ó. Resposta correta, letra A. Fica 1 aqui, ó. A CIDADE NO BRASIL